O embaixador Feliciano António dos Santos apresentou nesta terça-feira as cartas que o acreditam como embaixador extraordinário e plenipotenciário na Letónia ao Presidente. O ato teve lugar no Palácio Presidencial, a Enrique Castel. Durante a cerimónia foram abordados assuntos de interesse para a cooperação bilateral e multilateral entre os dois países. A Letónia solicitou apoio do governo angolano para a sua candidatura pela primeira vez a membro não permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas para o período de 2026-2027. Acordar que o embaixador acreditado na Letónia exerce as mesmas funções na Embaixada de Angola na Polónia, onde reside.